As instalações do grupo musical Mocidade Peruzinhense vão ser reabilitadas, graças a uma ajuda financeira da Câmara de Gaia, no valor de 130 mil euros. O protocolo foi assinado entre as duas entidades, por ocasião do concerto que assinalou o final do ano letivo. Dos recursos disponíveis nós temos a obrigação de hierarquizar as prioridades. E eu não tive dúvidas nenhumas, depois da visita, em assumir que a Escola de Música de Peruzinho era uma prioridade. Este é um protocolo que, no valor de 130 mil euros, que permitirá viabilizar uma obra de reabilitação, no valor de 90 mil euros em 2015 e de 40 mil euros para culminar a obra em 2016, e permitirá a reabilitação do edifício, a melhoria integral das condições de lecionação do edifício, e permitirá, sobretudo, que a obra arranque no imediato. A dimensão formativa e humana do grupo musical foi apresentada por Sandra Pinto, diretora pedagógica. A Escola de Música de Peruzinho, ciente das suas responsabilidades ao nível da formação musical de crianças e jovens, pretende assumir também como papel relevante da sua intervenção, uma educação para os valores de cidadania e em comunhão com a sociedade em que se insere. Nos seus projetos transversais de escola, em que este concerto sincera, pretende reunir todos os seus alunos em experiências musicais, que os impliquem na sua dimensão formativa, mas também na sua dimensão humana e enquanto seres sociais. Raquel Santos, presidente da Escola de Música, ofereceu um manjerico a Eduardo Vítor Rodrigues, com a dedicação de duas quadras, antes do concerto que assinalou o fim do ano letivo.